Você se lembra do bebezinho Moisés? Pois é, ele cresceu e Deus deu uma missão muito importante para Moisés. Quer descobrir qual é essa missão? Obrigada, trem! Pois bem, Moisés foi escolhido por Deus para livrar, libertar o povo hebreu que estava escravizado lá no Egito. Muita coisa aconteceu com Moisés até esse momento, onde Deus o chamou para ir ao Egito e libertar o povo. Depois desse dia com o faraó, o faraó com o coração endurecido, dez pragas foram ao Egito, a última praga foi tão triste que o faraó não resistiu e deixou que o povo saísse. O mar foi aberto em dois, você conhece a história, não é? Mas onde queremos chegar com tudo isso? Você conhece um deserto? Você já foi para um deserto? Como que é um deserto? O deserto é um lugar deserto. Você não vai encontrar nada além de monte de areia, montanhas de areia, animais peçonhentos e um sol de rachá, cuca, é um lugar difícil de viver. Muitas vezes na igreja você vai ouvir o pastor dizendo Irmão, se você está passando pelo deserto, não tenha medo, Deus está contigo. Tá, mas eu nunca estive num deserto. O deserto também simboliza momentos difíceis da nossa vida. E Moisés, junto com todo o povo hebreu, foram pelo deserto para chegar na terra prometida. Mas essa terra prometida, chamada Canaã, era longe, 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 longe. Eles iam ter que andar muito tempo no deserto. Mas como que eles iriam sobreviver num lugar desse, sem a água, sem o alimento? De dia, um calor, 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 que não dá para aguentar e não tem uma árvore para você ficar embaixo da sombra. E durante a noite, muda totalmente. Durante a noite, além de ser totalmente escuro, era muito frio, muito gelado. Não tinha como um povo sobreviver num lugar desse. Mas, aí entra a proteção do Senhor. Deus tirou eles lá do Egito e Deus iria sustentar o povo lá no meio do deserto. Deus providenciou água para eles. Deus providenciou comida para eles também. Mas, deixa eu falar de algo bem especial que Deus preparou para o povo. Durante o dia, lembram que eu falei que o calor era muito forte, escaldante e não tinha sombra para eles? Deus preparou, sabe o quê? Uma coluna de nuvem. E essa nuvem cobria o povo para que o sol não queimasse a cuca deles. E essa nuvem, então, guiava o povo pelo lugar certo aonde eles deveriam ir. E também protegia eles daquele sol forte. Que bom que Deus providenciou uma nuvem, não é? Para ajudar o povo, para proteger o povo. Mas, e a noite? Como que o povo não iria morrer de frio? E também não iam se perder naquele escuro? Sabe o que Deus preparou? Uma outra coluna. Mas, dessa vez, uma coluna de fogo. Aquela coluna de fogo iluminava o ambiente. E também aquecia o povo durante a noite. Deus preparou a coluna de nuvem durante o dia. E preparou a coluna de fogo durante a noite. Vocês viram como Deus nos protege em todos os momentos? Num lugar tão difícil. Aonde é impossível sobreviver. No meio do deserto. Com o dia quente, muito quente. E a noite fria, muito fria. Mas, Deus deu um jeito para que o povo suportasse aquele momento de deserto. Sem que eles morressem. Então, Deus preparou a coluna de nuvem e a coluna de fogo. E elas acompanhavam o povo. E também direcionavam o povo pelo caminho que eles deveriam ir. E essa mensagem é também para você, professor, que está me assistindo agora. Eu sei que, às vezes, estar na frente de um ministério infantil pode parecer um deserto. Pode parecer difícil. Mas, creia que o Senhor está cuidando de você. Se for preciso, Ele manda a nuvem. Se for preciso, Ele manda a coluna de fogo. E Ele vai te ajudar. Não desista. Prossiga em frente. Que lá na frente você vai colher os frutos dessa obra grandiosa. Amém? Oi! Só um recadinho bem importante. Se você está fazendo essas dicas, essas ideias que eu trago aqui no canal para vocês. Para fazer na IBD. Se você está fazendo com as crianças. Registra esse momento. Tira fotinhas. Faça vídeos. E manda para mim que eu estou curiosa para ver. Você pode mandar para mim lá no direct do Instagram. No arroba anabao underline mi. Já aproveita e me siga lá também. E me manda fotinhos que eu quero muito ver. Tá bom? Beijo! E nessa lição você vai falar com as crianças sobre o deserto. Mas muitas delas não sabem o que é um deserto. Então você tem que explicar e enfatizar para as crianças que o deserto é um lugar difícil. Que é praticamente impossível sobreviver em um lugar desse. Então eu sugiro que você leve algumas imagens, algumas fotos do deserto. De um deserto aí. Escolha um deserto do Saara, da Atacama. Não sei. Escolha um deserto aí. E mostre fotos para as crianças verem como é areioso. Como é pedregoso. Como é um lugar difícil. Que não tem árvores. Que tem um pouquinho de vegetação. Mas que não é o suficiente para uma pessoa sobreviver. E também uma ideia bem legal para você fazer para as crianças. É você fazer uma maquete. Você pega uma tampa de caixa. Ou uma caixa mesmo. Enche de areia ali. Coloca pedrinhas. Desenhe um sol ali. Um sol em cima. Enfim, faça uma maquete aí. Para as crianças terem mais ou menos uma noção. De como é um deserto. O nosso versículo de hoje diz. Eu estarei com você. E o protegerei em todos os lugares aonde você for. Está em Gênesis capítulo 28 e versículo 15. Então você vai repetir com as crianças. Para elas memorizarem esse versículo. Você pode criar uma melodia. Para as crianças memorizarem o versículo. Mas enfatize que com esse versículo. Que Deus está conosco. Seja de dia, seja de noite. Ele está ali nos protegendo. Para a atividade que você pode fazer com as crianças. Além das atividades que estão na lição. Você pode criar com elas um desenho de um deserto. E aí você leva areia. Areia bem fininha. E aí passa cola na folha. E as crianças podem colar essa areia na folha. É uma atividade diferente. Que eu sei que elas vão gostar bastante. E outra atividade que você pode fazer. Leva dois rolinhos de papel toalha. E aí vocês vão fazer uma coluna de fogo. E uma coluna da nuvem. Aí na nuvem vocês podem colar algodão. Cada um cola um pouquinho ali. E na de fogo você pode picar papel celofane. Ou papel crepom. E aí vocês vão colando assim no rolinho também. Mas você também pode levar uma atividade pronta no papel. Para as crianças fazerem também no papel. A dica de brincadeira que eu tenho para dar para vocês. É como se fosse brincadeira viva ou morto. Mas no lugar de viva ou morto vai ser noite e dia. Então noite, como a gente dorme de noite, vai ser abaixado. E dia levanta. Então você vai falar noite, dia, noite, dia. E aí você vai fazer igual a brincadeira do vivo ou morto. Mas falando dia e noite. E para o momento de adoração. Vocês vão fazer um círculo para orar. E agradecer a Deus por sempre nos proteger de dia e de noite. E também além de agradecer. Lembre as crianças de pedirem a Deus que as protejam. Incentive elas a orarem antes de dormir. Pedindo proteção no Senhor. Porque enquanto nós estamos dormindo. O mundo espiritual não dorme. Então antes de dormir peça a proteção do Senhor. Quando acordar agradeça a vida. Enfim. Incentive as crianças a orarem nesse sentido. E um louvor bem animado para você cantar com as crianças nesse momento. É o louvor Vitória no Deserto da Aline Barros. E aí você faz ali um momento com coreografia. E pula e dança nesse momento ali. E vai ser uma bênção. E essas foram as dicas da lição de número 2. Do nosso terceiro trimestre. Espero que você tenha gostado. Não se esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal. Tá bom? Até o próximo vídeo.